E o ator Bible, em uma entrevista, falou o que ele estava achando após ele saber da confirmação que o seu parceiro de 4 Minutes iria realmente atuar com ele. Vem comigo para saber o que ele falou e como foi essa tal entrevista com os dois atores também que ocorreu em um canal aqui do YouTube. Recentemente, o ator tailandês Bible abriu seu coração para experimentar e também para falar sobre as suas experiências de trabalho ao lado do Jazz, que ele é o seu parceiro da série 4 Minutes. O Bible disse o seguinte, meu primeiro pensamento foi, isso é bom, mas depois do primeiro workshop eu ainda estava pensando nesse cara. Senti que quando eu trabalho com o Jazz, eu ajo por instinto, algo que experimentei pela primeira vez ao atuar com o Apo. Então ele já falou ali mais ou menos que ele conseguiu ali ter aquele instinto que ele tinha com o Apo, ele teve ali também com o Jazz, ou seja, aquela coisa, aquela energia que ele acaba tendo. Aí ele disse também o seguinte, é como quando realmente nos conectamos e quando eu sinto que isso é uma verdadeira atuação. Durante o primeiro workshop com ele, isso me deu confiança de que poderíamos trabalhar juntos, certo? Então isso daí foi muito bom pra ele, né? E ele acabou ali tendo uma certa energia com ele. Pra quem não tá acompanhando o 4 Minutes, né? Essa produção, ela conta a história, né? De um filho, de um rico empresário, podemos dizer assim. Que ele acaba tendo ali o dom de ver, né? 4 minutos no futuro. Ele vai acabar conhecendo um cirurgião residente e dali eles vão acabar ali tendo um certo relacionamento, certo? E essa produção, ela já tá passando, né? Ela já tá ocorrendo aí. É só vocês conferirem nas principais plataformas ou nas fansubs também. E os nossos dois atores também já fizeram um curta-metragem que também tá disponível aí no YouTube e em outras plataformas. É, ele assim, pelo que deu pra ver, eles conseguiram ter uma boa energia. Que é uma coisa assim, rara, né? Ele falou ali que teve, ele sentiu essa energia quando ele fez com o Apo, né? Que o Apo, ele não era pá dele, mas ele contrassenou com ele. E eles eram tipo meio rivais por ali, né? Tinha também outras intrigas em Kim Posh. Mas ele disse que conseguiu ali sentir aquela energia também com o Jazz. Então, se você gostou dessa notícia, deixe seu like, compartilhe ela com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos.